Governador em exercício, Austin Luiz, visitou o novo hospital de servidor acompanhado de uma comitiva formada por deputados estaduais, secretários de estado e representantes sindicais e do deputado federal Chiquinho Escócio. Eles conheceram as instalações acompanhado da diretoria do hospital que na oportunidade falou sobre a descentralização dos serviços. Nós estamos buscando esta descentralização do ambulatório para concentrar todas as especialidades médicas com toda a estrutura, com todo o conforto, com todo o espaço e também numa localidade que seja central e de fácil acesso para que todos possam se locomover com toda a facilidade. Com apenas 40 dias de funcionamento, o hospital contabiliza 37 mil atendimentos o que para o presidente do sindicato dos servidores públicos estaduais, Clenaldo Lopes, demonstra o valor dos serviços oferecidos. Segundo ele, o acesso ao hospital ainda precisa ser melhorado, mas o comprometimento do governo do estado com as melhorias é notório. Nós, enquanto serviço do serviço público do estado do Maranhão, enquanto sindicato dos servidores, é a questão do acesso. Eu acho que o acesso em si, ele está, não é bom, ele não é bom. Mas, por outro lado, nós, dos servidores públicos estaduais, defendemos que o serviço, a prestação de serviço de saúde tem de ser muito boa. Então, isso que nós estamos cobrando e por isso que nós estamos aqui junto hoje com o governador, para que o serviço cada vez mais possa melhorar para o servidor. E para quem, de fato, o hospital foi criado, o servidor público, o atendimento foi elogiado. Até agora eu estou gostando. Daqui para a frente eu não vou desistir, eu vou gostar ou não, mas se a princípio eu cheguei e me trataram bem, com certeza continuarão me tratando bem. O governador em exercício conheceu as salas de exames, viu de perto o atendimento aos pacientes, conversou com funcionários e ouviu as demandas dos servidores. O que nós precisamos é acompanhar de perto os problemas que os trabalhadores enfrentam, no caso, os funcionários públicos estaduais. E é o que está acontecendo, é uma coisa nova, esse hospital aqui foi instalado há pouco mais de um mês, e eu vim aqui exatamente para fazer uma vistoria, ver o nível de atendimento, acesso ao hospital, os problemas todos decorrentes desta iniciativa. O que nós vimos é as condições de atendimento, elas são excelentes, um hospital de grande, de alta resolutividade, que vai atender bem melhor o servidor público do que anteriormente, mas com problema de acesso, com problemas ainda de atendimento ambulatorial, que medidas estão sendo tomadas, e eu vim aqui para apressar, no sentido de descentralizar as ações, para não concentrar só aqui no hospital. O importante é que nós possamos, com a assistência ao servidor público do Estado, dar... ... ... ... ...